Olá pessoal, meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Esse é o primeiro vídeo de 2022 e eu já venho trazer uma notícia muito boa que saiu no final de 2021, que é o concurso da Polícia Civil do Amazonas com três vagas para odontologista. Mas como que é, será, trabalhar lá no Amazonas? Bom, eu fiz um vídeo, uma entrevista aqui no canal com a perita Isabela, ela é odontologista lá, trabalha em Manaus, e ela explica para a gente como que é o trabalho lá, que futuros odontologistas que vão fazer esse concurso vão exercer. Então vou deixar o link aqui, se alguém quiser assistir, está aí disponível no canal. Bom, então eu fiz uma pequena apresentação sobre o edital desse concurso, coloquei aqui para vocês, para a gente recapitular, ver alguns detalhes que eu quero mostrar. Primeira coisa, a primeira dica é ler o edital. Lá no edital vai ter todas as regras do concurso, como subsídios, o dia da prova, essas coisas vocês encontram lá. Eu quero falar mais um pouquinho sobre a parte específica de odonto legal, tá? A banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, essa banca já tem experiência em provas de odontologista. Por isso, assiste o vídeo até o final, que lá no final eu vou dar uma super dica e vou falar qual livro essa banca usa para fazer as questões de odontologia legal, bem? Vou ser 35 questões de odontologia legal e mais 5 questões de medicina legal. Ou seja, a grande maioria das questões, né? Vale ao todo 40 pontos. Por que eu coloquei odonto legal com medicina legal juntas? Porque algumas dessas matérias, elas vão ser incomuns, tá? Vai ter uma interseção entre essas duas matérias, tá? Então, algumas coisas que não estão lá no edital de odonto legal vai estar lá de medicina legal, como, por exemplo, tanato, tá? Vou destrinchar isso melhor. Vai ter várias provas, né? Como objetiva discursiva. A discursiva é uma dissertação de até 15 linhas, né? Então, tem que seguir todo aquele rigor, né? De uma prova aberta dissertativa. Prova de títulos, prova psicológica, médica, entre outras, tá? E, como eu disse, vão ser três vagas para odontologista. E o salário, ó, é muito bom. E o plano de carreira também. Depois vocês dão uma olhadinha, tá bem? Bom, em relação ao conteúdo específico de odontologia legal, é esse aqui, ó. O que aconteceu? A banca, no primeiro edital, ela colocou conteúdo de odontologia basicamente clínica, né? Que não tem nada a ver com o que a gente trabalha em ML. Depois ela fez uma retificação, e aí sim, ela colocou toda a parte específica de odontologia legal. Então, o primeiro tópico da odontologia legal no Brasil é os aspectos históricos, né? Então, como surgiu as primeiras... a especialização, né? Os primeiros doutrinadores da odontologia legal. É uma matéria bem mais histórica mesmo. Pode cair uma questão sobre isso. A lei 5.081, essa lei, gente, ela é carimbada em concursos de odontologista. É a nossa lei que regulamenta o exercício da odontologia legal no Brasil, das competências e as vedações do cirurgião dentista. Se cair alguma coisa sobre isso, vai ser a letra seca da lei, tá bem? Bom, depois o terceiro tópico lá é perícia odonto legal, peritos, documentos médicos, laudos periciais, modelos e interpretação e ética odontológica. Então, aqui vai ter uma interseção, às vezes, com a medicina legal. Então, por causa desses documentos médicos, são muito parecidos com os documentos odonto legais. Alguma parte, né, de código de processo penal, que explica essa parte de periças, peritos, tá? Mas, geralmente, o que mais cai é laudo. E ética odontológica, que é basicamente o nosso código de ética odontológica, tá bem? Em relação ao traumato, ele foi curtinho aqui. Ele pediu somente os agentes produtores de lesões, os mecânicos, e a temperatura e a eletricidade. A temperatura e a eletricidade são energias de ordem física. Mas você não vai ficar livre, não. Quer dizer que tiro não vai cair, né, os pérfaro contundentes? Vai, vai cair lá na parte de medicina legal, tá? Bom, biotipologia, isso aqui é uma matéria... Basicamente, vocês precisam saber só o conceito, porque isso aqui é muito difícil de cair. A gente trabalha muito pouco com isso hoje. E aí, entra na parte de antropologia, que é a estimativa de sexo, estatura, idade, fenótipo. Tá escrito errado aqui? Cor da pele por meio do estudo do crânio. Então, aqui não vai, pelo que eu entendi, não vai cair toda a antropologia corporal. Somente a antropologia do crânio, que é muito ligada ao que o odontologista faz em ML. Que é a estimativa de sexo, idade e estatura por meio do estudo dos dentes, né? São aqueles índices, né? Aquelas tabelas de estimativa de idade. Isso é muito comum de cair em prova de odontologista. A gente faz bastante isso, tá bem? Pode preparar aí para as questões. Lá no meu curso tem todas as técnicas de estimativa de idade pelos dentes, tá? O meu curso, vocês podem ver lá no site odontolegal.com. Noções de datiloscopia, que são as expressões digitais. Também pode esperar uma questão disso aí. Lesão corporal, que é o artigo 129. As perícias odontológicas das lesões do aparelho estomatogmático. Aqui a gente vai ver todas as lesões corporais, as agressões, traumatismos dentários. Pode cair aqui, tá? Documentação odontológica. São muito parecidos com os documentos médicos. É a notificação, o prontuário, o atestado e principalmente o laudo. Então, como vocês podem ver aqui, nessa questão da FGV, que ela tirou, que ela fez, né? No concurso de odontologista do Rio, 2011. Então, ela fala aqui em relação à classificação dos documentos odontolegais e pede. Ela gosta muito de fazer isso e essa banca. Se somente a primeira está correta, se a primeira e a terceira estão corretas. Tem gente que tem pavor de questões assim, né? Mas, enfim. Se vocês pegarem o livro do Van Hell, vocês vão ver que essa questão foi tirada de lá e está tudo correto, tá? Quanto à procedência, finalidade, conteúdo, isso aí está tudo correto. Então, a resposta é a letra E, tá bem? Pessoal, várias dessas questões, inclusive toda essa prova aqui da FGV, que ela fez para o Rio, está todas essas questões comentadas lá no meu curso, que está lá no meu site, odontologialegal.com, como eu falei para vocês. Depois, marca de mordida, metodologia coleta de estudo comparativo. O mais importante que a gente vai ver hoje é o manual da BFO, que é a America Board Forensic Odontology. Depois, ela entra em uma outra parte de traumato, que é as asfixias. E aqui, ela só pediu as três, que são as três de constrição de pescoço. Basicamente, a gente tem que saber aqui, são as definições e os tipos de suco que fica em cada uma. No caso da esganadura, não vai ficar suco, vai ficar as lesões das mãos. E as asfixias por sufocação, pelo monóxido carbônico. Então, soterramento, afogamento, as outras asfixias, não caem aqui. Então, não perde tempo com isso, tá bem? Depois, ela entra em perícias odontológicas, fórum cível, penal, trabalhista e administrativo. Muito difícil ela cair cível, trabalhista e administrativo aqui. Vocês estão fazendo uma prova para odontologista, que é totalmente voltado para a área penal. Então, a grande maioria são questões de penal. Pode ter alguma questão de cível, até pode, porque tem um capítulo disso lá no livro do Banhel, tá? Sexologia, estupro, que vai cair. Aí, atentado violento ao pudor, isso não vai cair, porque esse crime não existe mais. Ele foi revogado em 2009, as bancas não arrumam esse edital. Eu explico tudo isso também lá, eu tenho uma aula específica de sexologia. O atentado violento ao pudor, ele foi incorporado ao crime de estupro, tá? Então, ele não existe mais no Brasil. Técnica de identificação utilizando o DNA, a gente faz bastante, né? Afinal de contas, é um dos métodos primários de identificação. Genética de populações, aqui é essa questão que a gente vai... Eu ainda não tenho aula disso, mas pretendo fazer. Genética de populações. Técnica de PCR, isso tá lá na minha aula de DNA. Biologia molecular, engenharia genética e organismos geneticamente modificados. Também não tenho aula disso, mas eu pretendo fazer. Isso aqui é mais biologia, acho muito difícil isso aqui, a gente trabalhar com isso na área de adulto legal. Tá bem? Mas tá no edital, a gente tem que estudar. Além disso, tá lá na parte de medicina legal. As divisões da medicina legal, né? Então, aquelas divisões de medicina legal especial e a medicina legal específica, né? Corpo de delito, isso a gente vai ver lá no Código de Processo Penal. Perícias, peritos de medicina legal. Documentos médicos, já falei pra vocês, olha aqui, faz uma interseção com o donto. Identidade, identificação e reconhecimento, né? Tem uma diferença entre isso aí. Principais mestres de identificação, olha outra área que vai fazer uma interseção bastante com o donto legal. Lesões e mortes por ação contundente, armas brancas, projetos de armas de fogo, tá vendo? Não cai lá no donto legal, mas cai aqui na medicina legal. E alta energia, essa parte, gente, eu indico pra vocês o livro do Vang, do Higino, tá? Essa banca adora tirar as questões de medicina legal do livro do Higino, do Hércules Higino. Por quê? Porque ele é carioca, igual a banca, né? Ele é médico legista aposentado lá do Rio. Então, parte da medicina legal é o livro do Vang, desculpa, é o livro do Higino. É o donto legal que é o livro do Vang, tá? Finômenos cadavéricos, que é a parte do tanato, exumação também é tritanato, tipo de morte também. Exame de local de crime, a mais criminalística. Aspectos médicos legais das toxicomanias, uso de drogas e embriaguez. Lesões por ação térmica e elétrica, olha, comum com o donto, que nós já vimos. As baropatias, né? São a ação por pressão e a ação química, tá? Aspectos médicos legais dos crimes contra a liberdade sexual, que é basicamente o crime de estupro. Olha, outra área que vai coincidir com o donto legal, asfixia de construção de pescoço, sufocação, restrição dos movimentos do tórax e modificações do meio ambiente. Aqui vai entrar o afogamento, né? O soltarreamento, que são asfixias de modificação do meio ambiente, tá? Então não tem como escapar, né? Aspectos médicos legais do aborto, infanticídio e o abandono do recém-nascido. Isso também tem lá no livro, tanto do França quanto do Higino, mas eu acho que vale a pena mais do Higino. Modificadores e avaliação pericial da imputabilidade penal e da capacidade civil. Isso aqui são todos aqueles modificadores, idade, sexo, cegueira, que tem também lá nos livros. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, perturbações mentais. Isso é tudo que vai alterar essa imputabilidade penal e capacidade civil. Bem, aspectos médicos legais do testemunho da confissão da criação. Isso aqui é mais psicologia forense. E, por fim, aspectos médicos legais das lesões corporais e dos maus-tratos a menores e idosos. Bom, então é isso. Basicamente, o nosso edital, além de história do Amazonas, a parte portuguesa, a parte dos direitos. Mas isso aí não é a minha área. Eu queria comentar mais a área aqui, que eu tô mais inteirado, né? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode me inscrever aqui no nosso canal, tá? Ou me escreve, manda um e-mail. Dá um like aí. Não esquece de dar um like no vídeo, tá? Isso ajuda a gente bastante. Compartilha. E nos siga nas nossas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo também. Tá bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.